Falando de moda pra falar do conceito e os lançamentos em roupas masculinas. Aqui no nosso quadro, onde a gente fala de tantas novidades e dicas, os homens também têm vez. Na TSA em Ribeirão Preto, uma loja conceitual, você vai entender como todos os lançamentos acontecem e dicas pra você, já que dezembro está aí. Eu tô aqui com o César. César, a TSA traz um conceito diferente. Na verdade, vocês trazem uma loja conceitual pra todo mundo? É isso mesmo, Lelinha. A gente traz uma loja que a gente procurou abranger todos os estilos, né? Porque o pessoal tá muito sem tempo ultimamente, então a gente quis trazer essa comodidade pro público Ribeirão Pretano. Olha que legal. E quando a gente fala de todos os estilos, a gente tá falando desde a roupa clássica até a roupa casual do dia a dia. Isso, Lelinha. Desde a roupa do dia a dia até a roupa clássica. Temos aqui roupa pra executivos, pros jovens, roupa pra praia, enfim, uma gama enorme de roupas pra todos os estilos. E isso é muito bacana. Realmente se mencionou uma coisa que é importante a gente falar. Na correria do dia a dia. Eu diria até principalmente os homens, apesar que os homens hoje estão vaidosos, estão se cuidando. Mas o ideal é que você tenha um lugar onde você encontre. Desde uma camisaria, pra quem trabalha no dia a dia e precisa estar com uma roupa mais formal. Até a parte mais casual do final de semana. E eu tô vendo aqui que você mencionou as grifes. Gente, são marcas muito bacanas. Você tem Lacoste, John John, Tommy, TSA. Quer dizer, é um mix. Isso, é um mix Calvin Klein, Ricardo Almeida. A gente trouxe um mix pra atender todo o público, né? Todos os gostos. Agora, olha só, pra você, de Ribeirão Preto e de toda a nossa região. Com toda a facilidade de estacionamento próprio. Vamos falar um pouquinho dessas peças? César, essa aqui, por exemplo, é uma linha da John John que vocês têm. E a John John é uma marca, além de ser uma marca bacana, é uma roupa escolada, né? Isso, uma roupa espetacular que veste todo tipo de público, né? E a gente tem essa... a gente pegou todas as linhas deles, né? Essa com corte a laser, a camisa mais tradicional. Quer dizer, a gente nota que realmente tem muitos estilos. Agora, a gente, quando parte pra uma Lacoste, e o legal da TSA é isso. É que você encontra desde a John John descolada até a Lacoste, que mesmo na hora de fazer roupa esportiva, eles têm uma roupa mais arrumadinha, digamos assim. Isso, é isso mesmo. Uma roupa mais trabalhada, vamos dizer assim. Bom, eu adoro a TSA Lacoste linda. Essa tem camiseta. Olha, a gente tá falando de polo, por exemplo. A polo tem de todas as cores, de todas as numerações. Tem reserva. Essa reserva tá linda. Vocês têm a coleção inteira da reserva? Temos a coleção inteira, desde camisa polo, camisetas, bermudas. Tem tudo. Tem jeans, porque eu tô vendo que tem jeans aqui também. Olha, falando de camiseta, tem reserva, tem John John. A linha da Tommy também. Eu tô vendo aqui que você tem a camiseta, você tem as polos. Também a linha completa. Também a linha completa. Todas essas marcas aqui, a gente vai ter a linha completa. E na linha do jeans, eu também tô vendo aqui que você tem uma linha completa. Tem Calvin Klein, tem Elos. Isso, nós temos a linha completa. Calvin Klein, Elos. Temos TSA, Pargan. Então nós temos pra todos os gostos também. E na camisaria, tô vendo ali, Ricardo Almeida, Aramis. Olha, César, realmente você que precisa de roupa, a TSA vai ter tudo. Todos os estilos e todos os modelos e todos os tamanhos. É isso aí. E falando em tamanho, é importante a gente mencionar aqui que tem tamanhos maiores. Porque tem gente que às vezes tem uma dificuldade, encontra só aquela roupa menor. Na TSA tem espaço pra todo mundo. Tem numeração maior. Essas numerações tem variedade, tem roupa estilosa também. Sim, tem variação, tem variedade de cores e tamanhos pra todos os gostos. A dica então pra você que procura aquela roupa masculina clássica é TSA. Esportiva é TSA. Quer John John, quer Lacoste, quer Ricardo Almeida, enfim. É a multimarcas completa em Ribeirão Preto. É a TSA. Você de Ribeirão Preto e toda a região, venha nos conhecer. Estamos aqui na Itatiaia 499. Vai ser um prazer recebê-los aqui em minha loja. Vai ser um prazer recebê-los aqui em Ribeirão Preto. Vai ser um prazer recebê-los aqui em Ribeirão Preto. Vai ser um prazer recebê-los aqui em Ribeirão Preto.